Olá, meu nome é Roberto, da Expediente Azul, e vou apresentar para vocês o segredo para pegar os documentos que são necessários pelas asseguradoras. Eu sou mexicano, então é meu destaque um pouquinho diferente. Mas o problema é esse, que normalmente as empresas de seguros precisam de um monte de documentos dos clientes para muitas coisas, para sinistros ou para contratar seguros. E tipicamente ou comumente, essa é a cara que o cliente faz quando ele descobre que ele tem que enviar um monte de documentos para vocês. Porque tipicamente é o processo onde ele vai começar a sofrer e vai continuar sofrendo ainda mais para pegar todas as documentações. Porque sempre acontece a mesma coisa, alguns documentos faltam, estão incorretos, incompletos, fora do prazo, enfim. Isso ao final cria um vai e volta, vai e volta de documentos até que tudo é resolvido. Talvez que chegue a Expediente Azul, o Expediente Azul é um checklist digital de documentos que mostram um dashboard muito simples para seus clientes, o que eles precisam enviar para vocês e o status de cada um dos documentos ou pedaços de informação que você está solicitando dele. E quando ele aperta um quadrinho aqui, ele pode ver a descrição detalhada do que você está precisando ele enviar. E no caso que ele envie errado o documento, aqui você vai poder ver como resolver a inconsistência, né? Também você pode colocar vídeos para fazer dessa parte da Expediente Azul uma guia interativa para o cliente saber exatamente o que você está precisando ele enviar para vocês. E também, às vezes, ajuda de como ele pode solicitar ou pegar o documento que você está solicitando. E a Expediente Azul todos os dias envia um e-mail de resumo do status de cada um dos documentos, das pendências, para o cliente saber que ele é quem está demorando, por exemplo, nesse caso, porque ele enviou um documento errado e ainda não envia correto. E a gente tem muitas informações, muitos dashboards para as seguradoras, para saber quanto está demorando o processo. Nossos algoritmos de Machine Learning, eles aprendem quando um processo está demorando mais do normal. E também você pode colocar os Service Level Agreements ou os tempos que você espera que seu equipe interna demore para verificar os documentos. Então, quando o seu time, seu equipe interno demora demais, aqui a Expediente Azul mostra para você em vermelho que o processo está demorando demais. No caso de seguros, principalmente, a gente trabalha no México e Equador como hospitais, seguradoras, vendedores de seguros. E, ao final, antes de mostrar para vocês um pouquinho mais da ferramenta, não sei se vocês lembram desse monstro aqui do filme do Monstros. Esse é o personagem, o monstro que solicita para os outros personagens do filme os documentos. Essa é a imagem que os clientes têm das seguradoras nesses processos, né? Então, aquilo que vocês solicitavam, que era a vinculação com o Salesforce e também a parte de Optin, vou mostrar um exemplo rapidinho. A gente, o que tipicamente faz, é que criamos um formulário. Esse é um exemplo em espanhol, mas, basicamente, a ideia é vocês colocarem no seu site um lugar para o cliente começar um processo de onboarding self-service. E aqui, por exemplo, estamos utilizando uma ferramenta, que é um formulário digital. Estão demorando um pouquinho aqui para abrir, mas, basicamente, aquele formulário. O que o formulário vai fazer é fazer umas perguntas aqui para o cliente, o nome, e vai perguntar algumas coisas, como qual tipo de processo o cliente está solicitando fazer. Por exemplo, no caso de um sinistro, você pode dar as alternativas. E, ao final, isso automaticamente vai criar uma pasta, vai mandar um e-mail para o cliente, falando para ele quais são os documentos que ele precisa enviar. E tudo foi feito automaticamente e você só manda para o cliente os documentos que ele precisa enviar. Porque, tipicamente, muitas seguradoras mandam um monte de documentos e, ao final, nem são necessários. Mas, o cliente tem que descobrir que coisa é necessária. Então, aqui, tipicamente, quando o fluxo de onboarding é feito automaticamente, a gente utiliza, comumente, a ferramenta Pipedrive, mas é igual com Salesforce. A gente cria uma oportunidade e colocamos aqui o vínculo para a Expediente Azul para você poder ver todos os documentos que são parte da pasta. Aqui já é a Expediente Azul, a parte interna que vocês utilizam, onde podem ver os... Está em espanhol aqui, mas a ferramenta está em português também. Você pode ver todos os documentos que são parte daquela pasta e trabalhar com a pasta. Então, é bem simples. Está vinculado aqui, nesse caso, com a Pipedrive. Mas, no caso de você, seria com a Salesforce. Então, aqui, você vai poder ver na Salesforce todos os processos que você está fazendo. E, quando você entre para o processo, vai poder ver o link do processo dentro da Expediente Azul. E, na parte que vocês queriam ver do opt-in, é um exemplo. Esse é o dashboard, em espanhol, de documentos. Tudo está em negro porque o cliente ainda não fez nada. Mas, no caso de vocês queiram fazer uma assinatura de opt-in, aqui vocês mostram o documento e aqui o cliente pode fazer, tipo, um opt-in. Enviar uma assinatura digital bem simples. Então, fico à disposição para mais dúvidas. A Expediente Azul é muito configurável. Então, você pode usar muitas coisas. Cada quadrinho você pode vincular com outra ferramenta. Então, para o cliente, um solo dashboard mostra exatamente todas as pendências e a gente que se vincula com muitos outros fornecedores para resolver todos os problemas especiais que vocês têm. Então, fico à disposição para conversar mais.